Um dos países mais jovens do mundo é pequeno em extensão e tem uma população grandiosa na força e na coragem. Foi colonizado pelos portugueses durante 450 anos, depois pela Indonésia por 25 anos, até conquistar sua independência em 2002. A nação precisava ser reconstruída. A língua portuguesa tinha sido banida e 95% das escolas destruídas. Nos anos de transição para a democracia e a liberdade, Timor-Leste contou com uma missão de paz da ONU, chefiada pelo brasileiro Sérgio Vieira de Melo. Foi ele que implantou a semente da cooperação. A Agência Brasileira de Cooperação coordena, executa e avalia os projetos e ações que o Brasil desenvolve com Timor-Leste. Essa também é sua missão em todas as cooperações técnicas e humanitárias internacionais do nosso país. Presente em Timor-Leste desde o ano 2000, já colocou em prática mais de 80 projetos. A cooperação do Brasil com o Timor-Leste iniciou-se mesmo antes da independência do país. Em 1999, com o envio de uma missão, composta por representantes da Embrapa, do Senai, do Ministério da Justiça e do Ministério da Educação. Essa missão foi solicitada pela Missão Transitória da ONU, em conjunto, é claro, com a administração ainda incipiente de Timor-Leste, e propôs projetos de cooperação nas áreas de formação profissional, educação, justiça e ensino da língua portuguesa. Timor-Leste é um país que tem mais de 30 línguas nativas. Algumas estimativas chegam até a 60 línguas nativas, 60 idiomas. O primeiro passo da cooperação do Brasil foi ajudar na reconstrução do país e no resgate da língua portuguesa. Como eles tiveram que reorganizar o ensino, não há livros, não há material escolar, material didático suficiente. E os professores são aqueles, em grande maioria, que foram treinados durante o período indonésico, na língua indonésia. No auge da cooperação educacional, cerca de 50 professores brasileiros lecionaram, deram aula a professores timorenses aqui em Guile. Essa cooperação na área educacional é feita em dois sentidos, na vinda de professores brasileiros ao Timor-Leste e na ida de estudantes timorenses ao Brasil. Outro projeto de cooperação, também na área educacional, que foi o uso do português na administração pública. Também alguns professores estiveram aqui em Guile e ensinaram o português na gestão estatal para funcionários públicos timorenses. Então vamos descobrir que história é essa que envolve lâmpada e que envolve o escritor brasileiro Érico Reis. O português é muito importante para nós, porque é na administração pública e também em Timor-Leste. Nossa língua oficial é uma das línguas oficiadas em Timor e é o português. Tira explica a Boatira que é practice, como acompanha, practice, nem veja que é uma velha, o serviço do Loro União. Então, o programa corresponde à necessidade de instituição, corresponde à necessidade de serviço do Loro União. O apoio do Brasil na área de formação profissional começou dois anos antes da independência. A ABC convidou o Senai, tradicional formador de mão de obra no Brasil, para levar seus cursos e metodologia à Timor-Leste. O projeto tinha como objetivo a geração de emprego e renda no país e a reconstrução da nova nação. Ele constituiu-se na implementação de um centro de formação profissional, com a formação de instrutores, com a formação de gestores, com a doação de equipamentos, com a instalação de 11 áreas de formação profissional. O centro proporcionou a formação de cerca de 3 mil alunos, dos quais 51% são mulheres. E as áreas de formação foram, entre elas, a construção civil, a marcenaria, corte-costura, a panificação, a mecânica de autos e de motos e a informática. Até a companhia tem um critério próprio para vocês querem trabalhar, então tem que passar no Senai. A ABC e o Senai também trouxeram profissionais timorenses para a formação no Brasil. Os professores que depois dariam aulas aos timorenses foram formados no Senai São Paulo por um período de 4 meses. Durante 12 anos, professores timorenses capacitados no Brasil contaram com o apoio contínuo do Senai, o que possibilitou a formação de mais de 4 mil alunos em diversas áreas. Com professores brasileiros, a língua portuguesa era também incentivada. Nós capacitamos quadros timorenses para trabalharem no Arquivo Nacional Timorense, tanto aqui em Dile quanto no Rio de Janeiro, no Arquivo Nacional. E, além disso, nós fizemos uma grande doação de equipamentos para o Arquivo Nacional Timorense. Aqui o equipamento tem 100 estantes, apoia pela Cooperação do Brasil, está montando, instalando e deposita os documentos. Esta mesa vem da Cooperação do Brasil e, neste momento, estão a colocar plantas e mapas de escrita portuguesa. Atualmente, o Sistema Nacional de Arquivos do Timor-Leste é uma ferramenta muito importante para a administração pública local. O Timor-Leste, sabemos muito bem que é uma nação nova. Através da cooperação, temos que cooperar com todas as experiências de todo o país. Toda democracia precisa de um parlamento forte, ainda mais num país jovem como o Timor-Leste. Em parceria com as associações de servidores de câmaras municipais e de televisão e rádios legislativas, o Brasil contribui para a modernização e fortalecimento do parlamento timorense, com capacitações nas áreas de tecnologia de informação e comunicação para dar mais transparência e divulgar as ações do parlamento. Uma coisa nova é troca de experiência e ver o que é a realidade no Brasil e também comparamos com o que é a realidade no Timor. O Brasil também transfere tecnologia e apoia na criação da Rádio do Parlamento de Timor-Leste. É muito importante para divulgar as informações aqui do parlamento para o público timorense. Principalmente nas áreas remotas, onde a rede de eletricidade não está estabelecida, é importante a Rádio, é um instrumento de comunicação e informação que tem o alcance de qualquer cidadão timorense. A Agência Brasileira de Cooperação atua ainda no fortalecimento do sistema de justiça de Timor-Leste. Atualmente, em parceria com a Defensoria Pública Geral da União, desenvolve projeto para consolidar a Defensoria Pública no país. O projeto visa promover o acesso da população carente à justiça. Utilizando a experiência que tínhamos lá na Escola Superior da Defensoria Pública da União, no Brasil, começamos a desenvolver cursos para transferir conhecimento para os defensores e tentar suprir aqueles vícios e aquelas deficiências que nós identificávamos no exercício da função diária da Defensoria Pública. Menos de 20% da população efetivamente fala português. Então, isso é uma dificuldade no campo jurídico, especialmente, onde as leis estão aí todas escritas em português. Além de atuar na Defensoria Timorense e dar aulas nos cursos de Direito, Alessandra se dedicou ao projeto de clínicas de acesso à justiça. Tem sido, na minha visão, uma forma de aproximar a Defensoria das áreas rurais aqui do Timor-Leste. Timor-Leste tem duas clínicas de acesso à justiça e novas serão criadas. E a Defensoria passa também a contar com um mecanismo de inspetoria. A promoção é uma parte integrante que inspira defensores públicos e a atividade de serviços de direção com a responsabilidade e a contabilidade. A Defensoria Pública já tem um nome dentro da nossa comunidade Timor-Leste. O nosso cidadão está a olhar, a ouvir que existe uma instituição essencial, estratégica, para dar assistência ao cidadão. Em algum tempo, nós deixaremos essa população, esse povo, muito mais preparado para o seu desenvolvimento social, para o seu desenvolvimento político, especialmente para que ele entenda, viva e exerça a sua condição com dignidade, e aqui dignidade também no conceito amplo, em todos os níveis de exercício de direito, direitos civis, direitos políticos e direitos humanos. São temas que ilustram bem o apoio permanente do Brasil, a estruturação do Estado e da democracia em Timor-Leste, e também a incorporação de novas atividades e de novos setores a esse grande esforço, continuado, já por mais de duas décadas, da cooperação bilateral do Brasil ao Timor-Leste, que muito nos orgulha e que muito nos dá satisfação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto